Sim, Jesus é o Salvador Sim, Jesus é o Redentor Que morreu numa cruz e por fim ressuscitou E vivo está Sim, junto do Pai Oh, só Jesus Que veio do alto céu A perdonar Sim, dar a vida eterna Oh, só Jesus Que veio do alto céu A perdonar Sim, dar a vida eterna Oh, seu amor Oh, vem-se amar E dá-nos a salvação Ah, em Jesus Somos mais que vencedores E na cruz Temos a salvação Oh, seu amor Oh, vem-se amar E dá-nos a salvação Oh, em Jesus Somos mais que vencedores E na cruz Temos a salvação Sim, Jesus Sim, Jesus é o Salvador Oh, sim, Jesus Sim, Jesus é o Redentor Que morreu Sim, Jesus Sim, Jesus é o Redentor Sim, Jesus é o Redentor Que morreu Sim, Jesus é o Redentor Sim, Jesus é o Redentor Sim, Jesus é o Redentor Ao supremo Redentor Que vai ser A morte para a vida Oh, celebrar Se me deixo vida Exaltar Vem dizer o Salvador Ai, que na cruz Meus pecados com o Senhor Sou feliz Tenho a salvação Oh, celebrar Se me deixo vida Exaltar Vem dizer o Salvador Ai, que na cruz Meus pecados com o Senhor Sou feliz Tenho a salvação Jesus, meu Rei Se Ele é o Senhor Salvador